Oi gente, eu sou a Pabrielê e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu cumprindo o desafio da cadeirada Então já vai deixando bastante like, muito like, chuva, trovão, relâmpago, tudo que eu tiver direito de like E também já vai inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá afim de se divertir comigo e ver o desafio da cadeirada, foca no vídeo E bora fazer essa patraca girar e maratonar bastante e ela tá girando Gente, pra cumprir esse desafio com a gente, quem é que tá ajudando a gente? O que é sofista? É isso aí, gente, tá passando pra lá e pra cá Só com cadeirada, gente, só de cadeirada, pá, 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 só cadeirada, gente Ai irmão, ainda bem, né irmão, que ele tá ajudando, porque carregar cadeira o dia inteiro e várias cadeiras, gente É muito, é muito cadeira, é muito pisado pra duas doceiras carregar, mas ainda bem que o quem é sofista tá aqui Ainda bem que o quem é sofista tá aqui ajudando a gente, tá quebrando o nosso galho, obrigado quem é sofista Olha lá, olha lá, irmão, ele tá voltando, ele tá carregando mais, leva, leva, leva a cadeira Tá colocando, coloca, 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 coloca Olha lá, irmão, como é que é gentil, tá trazendo mais cadeira pra gente Não é qualquer um que faz isso não, não é não É, irmão, se toda vez que a gente fosse fazer um desafio, tivesse alguém que ajudasse a gente Porque a gente faz sempre desafio aqui no canal E a gente desafia bastante Tem vez que a gente fizer um desafio da terra, né irmão? A gente pegou 554 baldes de terra, gente Olha lá como é que o bichinho tá soando, tanto calor, só pega cadeira, só de cadeirada, gente Esse homem é muito bom, gente Olha só, só cadeirada, só de cadeirada, gente É, irmão, mas eu falei com ele, você me ajuda que eu te ajudo também Ah, verdade, você me ajuda que eu te ajudo a tudo certo, gente E segura aqui, é bom, né? Segura aqui, cadeirada, gente Olha lá, carregando as cadeiras, chega, tá correndo Irmão, agora ele tá vindo com dor, olha só, irmão Ai, irmão, a mamãe sempre falava, carregava uma de cada vez, carregava duas, tal, tudo, irmão A mamãe falava que a mamãe falava Se viu de preguiçoso, né? Se viu de preguiçoso, querer fazer tudo de uma vez só Porque a vez que a gente quer ser ágil, a gente tá sendo preguiçoso É, a mamãe falava Mas a gente não dá conta do recado Olha lá, irmão, ele tá carregando duas Dá oi, pessoal de casa, dá uma parada aí Dá oi, pessoal de casa, que é sofista Oi, pessoal de casa, eu tô aqui ajudando as meninas Esse desafio vai ser um desafio da cadeirada Não entra ali na câmera, não, é pra lá que você tem que levar essa cadeira ou vira ruim, gente? Leva a cadeira pra lá, quem faz favor Coloca R$697 em cima da R$997 Faz o seguinte, faz o seguinte Pega aquele banquinho também Pega o banquinho, pega o banquinho Chega o banquinho, chega o banquinho Olha lá, tá vendo que o banquinho? Mostra o banquinho pessoal de casa Faz cara bonito, faz cara assim, não E esse banquinho aí, irmão? É o banquinho rosa da Marmer, hein? Foi lá no closet dela que eu mandei ele pegar mesmo Olha só, tá passando com mais Essa é giratória, essa é giratória Essa a gente cai, essa você tem que colocar lá Senão a gente vai cair, você quer matar a gente, homem? Bota essa cadeira lá, essa é giratória, gente Ah, essa daqui é a giratória, minha irmã Eu pensei em botar a giratória por último em cima O que que vocês acham, menino? Ah, é uma boa ideia, pensou bem Pensou bem, joga a giratória também lá no meio da sua outra Vai lá, levar, vai lá, levar, homem Olha lá, já começou a empilhar, já começou a empilhar Tá empilhando, tá empilhando Foca nele, foca só nele, foca nele, foca nele Vai lá empilhar essas cadeiras, homem Tá empilhando, empilha esse negócio direito A gente caiu com a pessoa, hein Tô gravando tudo, hein Tá empilhando, tá empilhando Vixe que é ele, irmão Oi, Lelay Oi, irmão Que notou, irmão Depois que a gente manda esse homem aqui Depois que a gente imorou aqui na casa do sonho Na Barbie, da Dreamhouse A casa do sonho ficou mais desanimada, irmão A casa do sonho ficou mais desanimada, irmão A mãe ficou assim, a casa sem a gente não é a mesma coisa, irmão Isso foi frase da Barbie, hein, gente É isso, foi frase da Barbie, você só tá repetindo A Barbie falou Essa casa sem a Lelay e sem a Amandinha não é a mesma coisa Não é Depois que a gente imorou aqui A Barbie até falou de vai colocar lá uma estrela na calçada da fama Com o nosso nome, irmão Vai colocar lá, né Uma estrela na calçada da fama com o nosso nome Barbie Lelay e Barbie Amandinha Isso aí Empilhando, tá empilhando Faz o seguinte, você só primeiro Se você não cair, a gente não vai entrar em desespero, tá bom? Vai aí, vai empilhando Tá empilhando, tá empilhando Ele tá empilhando direito, irmão Bota a corda aí, amarra essa corda e faz direito Oi, irmão Ele tá fazendo tudo direito Ele tá empilhando Já empilhou as cadeiras Agora parece que ele tá amarrando a corda Ah, que bom Coloca o seu segurança pra gente não cair Porque a gente é uma peça fundamental aqui na casa da Barbie, né, irmão? Sem a gente, tudo aqui não funciona, não Olha lá, colocando a corda Olha lá, colocando a corda Foca nele É rosa, irmão É rosa, acorda Eu peguei lá na Barbie Lá na garagem dela Por isso que é rosa Tá vendo, gente? Aqui tudo é desse jeito Ô, irmão Parece que ele deixou cair tudo, irmão Você vai colocar isso? Aonde você pegou? Caiu, derrubou Você vai empilhar tudo de novo Eu não quero saber Vai empilhando esse negócio direito, homem E agora que o nosso desafio Já tava quase na hora de mostrar pro pessoal de casa Empilha logo, quinha Faz favor Empilha uma em cima da outra, quinha, sofista Ah, você faz no teste? Faz só esse teste direito Ah, ele tava fazendo o teste, irmão Porque se cair A gente não se machuca Tá certo Tá certo Ele tá se preocupando Ó, maravilhoso Ele tá se preocupando com a gente Eu acho que foi a Barbie que ligou pra ele Falou com ele Com certeza A gente achou a dor dela A gente é diamante da Barbie, gente Respeita Irmão É bom, né? Que a gente grave esse desafio E aí a Barbie vai poder vir Verdade, né, irmão? A Barbie vai ver que a gente tá aqui Mas a gente não tá de bobeira A gente não tá de bobeira Tão escalando a casa, ó É, a gente tá gravando todo dia Todo dia, toda hora Então a Barbie sabe que a gente não tá aqui de bobeira É isso aí, né, irmão A gente tá aqui, né Gravando tudo Até escalar a The House Uma coisa que ninguém nunca fez A gente tava assim É, coisa que ninguém nunca fez Teve essas ideias Eu e o Lelé Tivemos a ideia Olha aí Ai, irmão Fiquei sabendo que ele chamou o amigo dele Pra ajudar ele, hein Olha, veio o amigo também Ajuda aí Vem o amigo ajudar ele E trazer as coisas, irmão Olha, né Esse desafio já tá sendo do barulho, hein Do barulho Do desespero De tudo Olha só, olha só, olha só Olha lá, irmão dele Ai, chegou um amigo dele pra ajudar, gente Mas é bom, né Que chama logo mais uma pessoa Que termina logo com esse desafio Vai, traz a cadeira Traz um amigo Bota o amigo Tira o amigo Bota a cadeira Tira a cadeira É isso aí Vai chegando mais Chegando mais E vai ajudando a gente, gente Chegou outro amigo, gente Ô, Amandinha Você para de ficar aí falando à toa E vai carregar as cadeiras também E ajudar os meninos Vai logo Ajudar os meninos, Amandinha Ô, Lerê Para com isso, Lerê Eu tô aqui também pra cumprir o desafio Sim, sim Ah É verdade É Ô, menino Ô, menino Vê que aquilo dali tá seguro Vai lá ver se tá seguro Tá bem seguro Não tem perigo isso aqui não, meninas Ah, então você acha que a gente já pode ficar lá? Na minha opinião, já pode sim E sem contar que o Ken Sofista já fez já a estratégia pra ver se ninguém vai cair, né? Ele já fez, já olhou tudo com segurança pra vocês Tá tudo 100% 100%? 100% Com muita segurança Vê nem 99 nem 101 É 100% É 100% Ah, então vamos nessa, irmã Que agora vai dar certo Segura que é bom, mas se cair já era Vamos embora Agora vai, irmã Agora vai! Agora vai dar certo Deixe seu like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram te chamar Yasmin Fernandes e me siga A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal E ainda por cima manda beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Beijo da Barbie Lele Beijo da Barbie Da Barbie, ó, mundinha Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau